Tommie? Não O que estamos a fazer com tivo? Não corras pá Ok, o que está acontecendo? Nada, por que? Estou distraída Ah, tenho algumas coisas na minha mente Deixe-me saber se quiser falar sobre ela Ok Estou distraída Quanto? Só uma pouca Onde? Lá no fundo? Ah, vi, 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 agora vi Não há mais? Sim, vamos Estou seguro? Estou sentindo generoso É o final snipedown Que? 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 Ah, este Que? 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 Ok, ok Está assim Não tem que jeter para isso Estão muito para baixo Estão muito para baixo Estão muito para baixo Estão todos eles Normalmente mais sobre esta vez Se quiser continuar a disparar Ok Ah então tem padrões de migração Eu tinha razão quando estive a falar sobre isto No primeiro Onde é que eles estão? Olha arrancou-lhe um pé Estou a ter Como é que ele está a ver o veado? Ah está ali Estes são dos meus Estou uma merda nas snipadas Olha lá Olha lá Under as gondolas Por aquela tower Veja? Ah? Under a ski lift Ski lift Onde? Dá lá a doca Agora que eu quero uma dica não me das não é com o cabrão? Veja lá tu estás a olhar para aqui Under a ski lift Onde é que tu estás a vê-los? Oh Tommy dá-me a dica homem Oh Oh Não Não Bullet velocity tem muita coisa Então espera se eu fizer assim Não espera se eu fizer assim Demorou-te o caralho vai te foder Como é que é física? Qual é que é o sítio? Vou sentar no segundo Sentar no terceiro Vou sentar um pouco abaixo do terceiro Vou sentar bastante mais abaixo do terceiro Oh puta! A puta da tua mãe! Se tu quisesse ser Sniper Agora... You're a natural! Um pouco parvo tu Toma lá o natural Três tiros no gajo parado e o gajo... F*** 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 Onde é que estás? Não! F*** é sítio Hahahaha Demorei só seis anos Well done no caralho Oh Tommy Tens olhos Tens olhos Sim, eu nem Tudo bem Vamos entrar Vamos ver se o Joel está de volta Claro Então Deixe Ah fascista Tens olhos 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 A última vez que estivemos aqui éramos a Abby Uma merda Uma gana merda Uma gana merda Só fiz merda vezes e vezes e vezes sem conta Não consegui mudar a camada... Eu não sabia que eu era devia fazer. Sim, você... Nós vamos te dar alguns novos. Onde está aquele restaurante de música lá? Eu acredito que eles têm coisas de guitarra. Quer dizer, esse aqui é muito longo para um sujeito. Eu poderia continuar assistindo. Ora, miúda, fala, caralho. Sim. Não é choro assim, caralho. E esse é o nosso tio. Oh, miúda. Está bem. Você é certeza de que você não quer vir? Vá agora. Ele está esperando. Você sabe o que está por aqui? Está embora lá, Joel. Psyc! Não é. Por que vocês sempre voluntários para essa patrola? Ele tem a caixa mais confortável em todos os caminhos. Eu estive ali no fogo, coloquei os meus pés. Hum, mágica. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Então, você e Tommy se mostrou alguma coisa quando você está fora? Só um pouco que vemos da rádio. Você? Você... Você sabe. Eu encontrei dois jogadores na casa. Ah. Não é. Ah. É, mais ou menos. Não é, ainda. Não é. Mais ou menos. Eu já vi um agora e Ryan in that death match yeah I mean he definitely deserved it but that was a nice twist how they escaped he's funny music stores up that way you can have to leave the horses here yeah sounds good give me Shimmer don't give me any trouble there's a music store nice I want to know where are the horses there's something I don't know 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 it wasn't that it was this it was this what did you say what did you say it was difficult go on Joel no I have time I have time I don't think we can go this way what what look look a card I used to be able to swim across this ok so now what well if you're up for it we can try cutting through that hotel I'm up for it ah I didn't have any attention what was it not a rare hero card right in that ditch you're still collecting those things yep don't be jealous I'll do my damnedest damn it oh that might be something okay you think you can fit in there well it's worth a shot I can't see anything I can't see anything it was dark let's go let's go let's go let's go well hello howdy you impressed no you're just too skinny you need to eat more oi joco tudo bem you're welcome you're welcome in vida nao ali então para que lado é que queres ir então se vais para ai deixa-me ir aqui então se vais para ai deixa-me ir aqui e pronto e pronto mas em contrapartida foi uma bela noite e para onde e para onde eu acho que a fuga a fuga coisas entendeu ela é que eu não só tenho que falar que a fuga a fuga coisas é verdade tá e aí eu não falei não eu não veja A Dina pelo menos ou a Jesse ainda não Dá para passar por ali É muitas balas isto vai dar merda Esta está carregada esta também Vamos ver aqui Vou apanhar um cagaço Vou apanhar um cagaço Cagaço Olha não Não há nada aqui só o Joel ali ao fundo As camas são demasiado baixas O que é isto? Não tem código não O que é preciso é de gota Estou a curtir o jogo até agora A história atrofia-me um bocado obviamente Mas Mas é Então Ai o Catano Como é que é aqui? Não Não Olé Olé Agora sim estou bem equipado Olha então Veste por onde para aqui? Aqui não há manada Não há sinal de vida Onde é que foste, ah Eu estou a ver Já saíram as primeiras? Onde é que foste? Onde é que foste? Foste! 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 Tu e Joel, não era para ti Mais O que achaste das primeiras cenas da HBO que eu ainda não vi? Capítulo 1 Amém Aceita Aceita Abrujá Não sei, mas dá-me um segundo. Tenha calma. Que caralho, puta! Estava a fazer cenas, pá. Oh, Joe, por que foste a porta tão cedo, pá? O quê? Aja, segue a flor! Aja! 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 Onde é que ele está? Joe, é ao contrário. Eu o esfaquei e tu disparas. Aja! O f... Fim do do f... Aja! Aonde? Ainda se só tiros nos braços Joel Joel Gosto de arrancares demasiado cedo lixa-me o esquema Joel, acho que fizemos Acho que sim Obrigado Então O que dizemos que deixámos essas caixas para hoje? Podia dizer melhor eu mesmo Acho que o nosso único caminho está fora agora Agora Oh Joel espera lá um segundo que eu ainda estou a ver merdas Olé Olé O que é? Voltas a ser promovido a Joel quando não acelerares o processo Não aceleres Parece que pode ser algo Sim mas deixa-me ver só Para espaços apertados coisas que eu gosto Vai aparecer bicho pela frente não vai? Vou ser atacado aqui no sítio apertado não vou? Caralho para este jogo Já estou a ouvir barulho Já sabia Já sabia Que tinhas arco filho da puta Revanta-te mulher Vai de cima dele caralho Cara Não, vamos lá Não, dando lembro É para largar o meu cu, que é que? Filho da puta! Calhei! Onde é que ela anda? Desculpa! Ah que cabrão! Como é que eu corro é aqui? Já estou afastado! Olha a tua mãe! Só o cagote! Só o cagote! Só o cagote! Corre miúda! Foda-se corre chavalda! Foda-se corre chavalda! Foda-se corre chavalda! Foda-se corre chavalda! Estou indo para o quê! Estou indo para o barulho! Seis! 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 Espera cabrão! Foda-se! Foda-se! Deixa-me dar-lhe tiros! Oh Cadoc! Estás bem? Estás melhor do que tu! Joel! Não te preocupes que ficar velho não vai ser um problema que vais ter! Ok acho que temos tudo! Não? Já achei! Devia ter apanhado isto primeiro antes de começar a carregar estas cenas! É este? O problema é se morre então devagar como este morreu! Eu não tenho mais! Olha só ver bloater estamos fudidos está bem? O que é? O que é? Será que isto tem alguma coisa? Isto é só para a violência O que é? É... O que é? O que é? O Jesse e eu somos apenas amigos! Nem percebi! Eu tenho um olho muito forte com essas coisas! Não estou tão forte com este! Não sei! Não sei! Não guarde o seu respirador! Nada aqui! Gare.. Galera! Garrafas! Está aqui muita garrafa! oi cagatórios já sei como é que é isto é regras do zombilante cagatória à porrada olha no ovo é melhor calar-me o ato tanta bala Este tem 3, está feita, espera lá deixa eu ver o que é Gations, nunca se sabe. Não, este é vidro. Abra lá. Ah f***, vai tu primeiro. O que é que vem ai? Vê o que é? Sim. Ok. 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 Ok, estáis bem? Tchau, tchau. 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 Por que você não me disseram? Vou perguntar? Não foi o momento certo. Lá ele está. O que é isso? Alguma coisa perigosa? Na verdade... Abbey? Não. Essa garota, Nora... Ela foi lançada para esse hospital. Eles estavam collectingas ou algo. Esse hospital? Sim. O que, você vai agora? Sim, temos a lead. Às vezes, espera para Jessie para restar. Ela vai embora então. Ela... Nós conhecemos a localidade. Talvez Tommy também. O que? Nada. Boa. Boa. Pode ir para me ver a porta, por favor? Sim. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti